Bom dia, estamos prontos. Meu nome é Joel Amebo, eu sou o coordenador desta sessão, sessão 5, ameaças cibernéticas. Ontem falamos do crime transnacional organizado. Hoje eu quero começar a falar sobre o que um dos apresentadores, temos aqui em nosso programa, o doutor Nate Allen publicou o ano passado que as atividades maliciosas são impulsionadas por motivos financeiros, em muitos casos. Isso é de grande preocupação para as comunidades africanas, que perderam 3,5 bilhões a fraude e o roubo cibernético. Cibercrimi é uma das maiores ameaças que o continente enfrenta. O doutor Allen também acrescenta que a falta de conhecimento dessas questões contribui à falta de regulamentos e fiscalização desses problemas. Estamos aqui a aprender mais sobre cibercrime no continente. O objetivo desta sessão é explorar como a difusão de tecnologia de comunicação na África está a afetar as ameaças de espionagem, a infraestrutura crucial, e avaliar como abordagens regionais e internacionais estão a gestar os cibercrimes e falar sobre os desafios encarados pelos atores de segurança estão a responder a ameaças cibernéticas. Agora, deixe-me apresentar os nossos especialistas. O doutor Nate Allen é o primeiro, é o nosso colega aqui, que é professor adjunto de estudos, é responsável pela supervisão e programação acadêmica do Centro de Estudos Africanos. O seu trabalho foca em segurança, parcerias regionais através do continente. Antes de juntar ao Centro de Estudos Africanos, o doutor Allen foi conselheiro político no Grupo de Trabalho sobre Sistemismo, o Instituto de Paz dos Estados Unidos. Também trabalhou no Gabinete de Operações de Conflito e Estabilização do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O doutor Allen publicou importantes serviços e jornais de política. Ele recebeu bolsas da Universidade americana, o Robertson Family Foundation, do Instituto de Paz dos Estados Unidos. Ele tem doutorado em relações internacionais e estudos africanos pela Johns Hopkins School of Advanced International Studies. O doutor Adjofo é professora junto de Direito na Universidade Berkhamshire, no Reino Unido. O estudo dele tem a ver com a interseção de Direito e Tecnologia, como também a governança de tecnologias na área de Estado de Direito e é professora de Direito e Tecnologia na Universidade Swansea, no Reino Unido. Ela tem o bacharel em Direito, o mestrado em Direito em Direito de Informática e o doutorado em Direito. Também tem certificados de pós-graduação e é pesquisadora, investigadora da Academia de Altos Estudos. Ela trabalha no Grupo de Estudos de Segurança, que em 2020 ela foi indicada entre as 50 pessoas, entre os cinco premiados do Prêmio de Estudos de Segurança. Nós perguntamos como a difusão de tecnologia e de cibernéticos está a afetar o continente, quais são as maiores ameaças para o continente. Vai também falar sobre os impulsionadores dessas ameaças no continente e dos compromissos internacionais para abordar esses desafios. Vai cobrir também até que ponto os governos e os oficiais de segurança estão a abordar esses desafios e quais são os desafios que esses atores enfrentam. A doutora Adjufa vai falar sobre... Ela vai primeiro apresentar a natureza complexa dessas ameaças cibernéticas e falar sobre o papel que vocês podem desempenhar no âmbito desses desafios internéticos. Falar sobre também o nível de colaboração e coordenação, que o nível de colaboração em abordar esses desafios e como melhorar esse nível de colaboração e coordenação. Ela vai também abordar como os líderes do setor de segurança podem implementar políticas para abordar esses desafios. Sem mais comentários, deixa eu passar a palavra para o Nate Allen. Por favor, doutor Allen, 15 a 20 minutos. Uma vez que o senhor terminar, doutora Adjufa vai ter a palavra. Muito obrigada por essa apresentação, essa calorosa apresentação. É um grande prazer falar sobre esses temas. E muito aguardo falar em mais detalhes com cada um de vocês sobre essas questões de segurança. Deixa eu falar primeiro ao responder uma simples pergunta. Por que vocês, como praticantes do setor de segurança, deveriam se preocupar com ameaças cibernéticas? A resposta não é sempre óbvia. Não é sempre óbvia as ameaças de cibernética. Não sempre resulta em danos físicos. Os analistas muitas vezes falam de uma guerra apocalíptica, cibernética. Mas como atores nessa área que encaram essas ameaças, por que essas questões não deveriam estar nas mãos de economistas e engenheiros? Respondo de tal maneira. A difusão da tecnologia de informação já causou uma maneira de problemas que causam que todos deveriam estar preocupados. E há consequências estratégicas para a geopolítica e guerras em África, da mesma forma que o cavalo, a arma e a gasolina. O principal motivo por que isso não é reconhecido é porque estamos em uma era em que a tecnologia digital está ainda a amadurecer. Demorou centenas de anos para que a arma de fogo substituísse as armas mais primitivas e se tornasse a arma das infantarias modernas. Da mesma forma, seria um erro subestimar o impacto estratégico da arma de fogo, seria igual a erro subestimar o efeito das armas cibernéticas. Pode-se ver aqui que muitas invenções digitais estão no processo de transformar as nossas vidas. O World Wide Web tem 15 anos. O telefone celular tem 15 anos. Temos drones que utilizam inteligência artificial para coordenar-se um com o outro por motivos militares. É um grande prazer falar com vocês sobre essas ameaças e vou percorrer três partes. Primeiro vou falar, vamos falar um pouco sobre o que é o ciberespaço e o seu significado. E vou entrar em mais detalhes e falar sobre quatro desafios específicos e ameaças específicas. E vou falar depois sobre a governação do setor de segurança e as suas forças internacionais. E vai, então, abrir caminho para a doutora que é especialista nessa área. O que é ciberespaço? A maneira mais direta de pensar sobre isso é a difusão de informação e redes informáticas. A governança pode pensar sobre isso como um ambiente de componentes para em que se armazena a informação digital. Quando pensamos nas ameaças e vulnerabilidades, há três tipos de vulnerabilidades. Vulnerabilidades ou ataques que comprometem a confidencialidade da informação de dados sensíveis, que seriam uma violação da confidencialidade de ataques que comprometem acesso a redes de informação. Por exemplo, fechar infraestruturas físicas ou que prevê pessoas a terem acesso a uma conta bancária. Isso seria um bloqueio de acesso também ao uso de malware, etc., para manipular arquivos e sabotagem de sistemas. Essas violações de confidencialidade, de integridade e acesso se chamam de triagem de C&A. Isso está no cerne do que os especialistas consideram o seu trabalho. As implicações da área de ciberespaço, é isso, estamos a nos tornar cada vez mais vulneráveis a esses tipos de ataques com base em computadores. E todos nós deveríamos estar preocupados, porque a internet tem aumentado de um quarto do continente, e até o final da década, dois terços da população do continente serão usuários de computadores. À medida que a digitação aumenta, maior será a vulnerabilidade a esses ataques. É também muito importante pensar menos em termos dessas ameaças. Vamos voltar primeiro, vamos pensar mais de informação de tecnologia como algo que permite outros tipos de tecnologia. Então, informação, tecnologia de informação não é exatamente como a arma nuclear, é mais conhecida como uma tecnologia que permite algo mais. É uma tecnologia que, ao drasticamente diminuir o custo de informação, o funcionamento de informação permite muitas outras tecnologias como a inteligência artificial, telefones móveis, celulares, drones e outras tecnologias que pegamos hoje. Se quisermos entender o que o ciberespaço vai fazer estratégicamente, precisamos imaginar como essas tecnologias estão a afetar a distribuição de poder. O que vincula muitas tecnologias é que são baratas e fáceis de divulgar. O custo é mais um custo intelectual. Isso quer dizer que os atores africanos e os estados, em particular, têm oportunidades para adquirir, adotar e utilizar essas tecnologias de forma que não seria possível se ou do que as tecnologias tradicionais. Essa é a ideia mais ampla em termos de geopolítica. Qual seria, então, a nossa preocupação? Quatro tipos de ameaça. Primeiro, e Joel mencionou isso antes, é a ameaça que todos conhecem, que é a ameaça de crime organizado cibernético. Há três maneiras pela qual o ciberespaço está a transformar o crime, está a criar novos tipos de cibercrime, a crime de fraude e extorsão, que está a transformar os mercados de crime organizado tradicional como contrabando e utilizar o web escuro. E, finalmente, a difusão de dinheiro, cripto, dinheiro e dinheiro móvel está a se espalhar através do continente com uma maneira de financiar essas atividades e estão a segurar os recursos como refém. Até que ponto estão a difundir esses recursos? Há uma observação por parte do oficial do Corte de Voz, que falou em um dos nossos webinars recentes, e isso está em uma das nossas leituras. Ele observou que, pelo menos no Corte de Marfim, não existem mais recursos de bancos, porque agora as contas móveis são tão populares. Então, fraude e extorsão, agora é tudo online. Um oficial do Uganda disse algo bastante similar. Existe também um novo tipo de rede criminosa com base em África e também em outros continentes, que temos um problema em que 46 bilhões de dólares foram furtados através desses métodos que agora, em um dia, vão superar as maneiras tradicionais. Outra ameaça, que é o mais danificante físico, que é a sabotagem de infraestruturas críticas. Pode-se usar o malware para atacar a integridade de sistemas de computador, e isso pode resultar em distração física, em alguns casos. É um tipo de ataque com base em computador. Há um programa que sabota, há um programa nuclear em 2007, e são exemplos desse tipo de sabotagem por causa da proliferação de malware como ransomware. Esses métodos de sabotagem são cada vez mais comuns como resultado de atividade criminal. Um exemplo disso, que sabemos no contexto africano, foi um ataque que ocorreu em 2021 no Transnet, que foi um operador sul-africano responsável por 60% do transporte de contêiner em toda a região da África Austral. Foi um grupo de ransomware com base no leste europeu que afetou o software daquela região e causou que todas as operações do porto de Durban fossem interditadas ao longo de dez dias. Os danos estimados foram milhões, dezenas de milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, e se não pudessem recuperar o sistema, se tivesse durado mais duas semanas, eles teriam perdido uma grande parte do produto interno bruto daquela região, o continente. Terceira ameaça de espionagem cibernética, que os atores utilizam malware ou maneiras de atingir as redes para roubar informação sensível, assim, violando a confidencialidade dessas redes. Eu mencionei na primeira sessão sobre o conflito que as preocupações maiores concentram-se na China como o provedor de infraestruturas físicas. contudo, se temos vulnerabilidades à espionagem externas, agora vamos ter que prestar mais atenção à tecnologia de fiscalização e inteligência de portos abertos disponíveis que estão a transformar a maneira de conduzir a espionagem em África e em outras partes do mundo. um exemplo tem a ver com as revelações recentes da difusão de Pegasus, que é o malware que pode infectar várias redes. A cobertura desse evento tinha a ver com 600 dos mil números que foram comprometidos por esse software para ser oficiais de governo, secretários de governo e muitos em África. Aprendemos também, e soubemos também que muitos países eram usuários de Pegasus e países africanos sofreram espionagem. E o Pegasus, então, é o, digamos, o Mercedes do malware, onde vários tipos de produtos que existem para realizar esse tipo de espionagem. Outra ameaça é a inovação de combate permitido por a cibernética. violência organizada através de recrutamento, comando e controle e estratégias de combate tácticas. Isso nos verificamos de uma variedade de maneiras e temos aqui um slide que mostra os ataques remotos que ocorrem. Eu acho que 10% de todos os ataques que ocorrem em conflitos são impulsionados ciberneticamente, drones, etc. A guerra está a correr cada vez mais remotamente a tecnologia cibernética e fala-se que essa tecnologia está a ajudar esses grupos de insurgência, mas a questão de como se usa esses recursos cibernéticos. Um pequeno grupo, o Al-Shabaab, por exemplo, é conhecido como um dos pioneiros ao uso de tecnologia de informação e mídia social. Entre os grupos de extremismo violento, houve um ataque no shopping de Westgate por eles, mas isso não fica a história. Após esse ataque ao Shabaab, outros grupos foram desplataformados. e muitos dos líderes foram mortos e eles estavam com os telemóveis e depois foi utilizada a internet que ficou sob o seu control completamente. A tecnologia da informação, as operadoras móveis, as redes sociais tornaram-se também um alvo estratégico. Como vimos nos últimos 20 anos, ter uma vantagem tecnológica não quer dizer necessariamente algo que vai ajudar, vai até ser uma fonte de confusão. as forças armadas africanas, em vez de necessariamente adotarem a última tecnologia, muitas vezes proporcionada por parceiros ocidentais, pode usar outros meios, não devem confiar totalmente na tecnologia e que poderão não se adaptar ao tipo de guerra que está a ser feita nos últimos 20 anos, a tecnologia foi mais a favor da condução da guerra e não realmente planear a guerra, as ações bélicas. Então, tem-se uma simetria na luta contra a insurgência. Falamos sobre as respostas de política, mas vou passar ao meu colega para essa parte. Há muitos desafios, os incidentes relacionados com a segurança cibernética que foram relatados, têm a ver com a estratégia ou a equipa de resposta, há técnicos que são responsáveis por identificar o que está a acontecer em termos das incidências de eventos em Marrocos, no Egito, na Nigéria, no Quénia, na Tanzania, e falta-me um país, Senegal. Estão entre os 50 países mais atacados pela cibertecnologia e também alguns países africanos não têm muita penetração da internet e não têm muitas políticas da internet, mas continuam os desafios mesmo entre os países que já atingiram uma maturidade em segurança cibernética para o grupo da União Africana que se debruçou sobre essas estratégias de cibernética e têm havido implementações bem sucedidas à avaliação, um plano de ação, cronologia e a designação clara das responsabilidades e órgãos responsáveis e a distribuição de recursos, a designação ou atribuição das responsabilidades e o plano de ação, apenas alguns dos países tinham isso para essa estratégia. Isso pode ter uma importância crítica. Um exemplo é a experiência da Nigéria com a sua estratégia de segurança cibernética de 2021. É um documento exemplar, mas, infelizmente, não analisa a parte dos recursos para a implementação dessa estratégia que foi iniciada. um desafio final e o meu colega Dr. Jovem vai falar sobre a cooperação e coordenação em termos de lutar contra as ameaças cibernéticas e temos que definir o que constitui um crime cibernético. Temos que compartilhar informações entre países e ter assistência jurídica e recorrer aos tratados internacionais. A maioria dos tratados são veículos que nos permitem fazer isso, mas há pouca ratificação e adoção dos tratados principais que existem e há a Convenção de Budapeste da União Europeia e há também a Convenção sobre o Malé. Há apenas três países, Senegal, Gana e Maurício já ratificaram as duas convenções. há uma área vasta que precisa de ser mais explorada. Uma questão final. Sobre os desafios de cibersegurança, a aquisição de estratégias e políticas para a cooperação, os atores de segurança dos Estados Unidos desenvolveram esforços para adotar tecnologias para servir os cidadãos às ameaças cibernéticas, desafiam áreas transfronteiriças, vai além das nações. Há várias partes interessadas e os atores civis do setor civil por vezes até são melhores combatentes nessa área cibernética. muitas vezes um ambiente de informação é invadido e há a proteção de infraestrutura de importância crítica a considerar. Pode não haver possibilidade por várias razões em divulgar esses ataques. e finalmente tal como outras tecnologias a tecnologia da informação é algo que mudou fundamentalmente o contrato social entre o Estado e os cidadãos e a preocupação da adoção da tecnologia apenas como forma de responder às ameaças sem pensar claramente nessa relação entre o Estado e os cidadãos como é que essa tecnologia pode ser produtiva. E finalmente muitos países africanos estão numa conjuntura crítica na sua jornada no seu itinerário para a adoção dessa tecnologia. E depende de todos vós os líderes do setor de segurança utilizar a tecnologia da informação para tornar as respetivas populações mais prósperas e seguras e tudo irá se passar da forma como aconteceu com a revolução industrial. Obrigado doutor Neite por as suas considerações. Agora o doutor Adjufo tem a palavra. A doutora Adjufo. Obrigado Joe. Bom dia distintos senhoras e senhores. É um privilégio para mim ter sido pedido para falar sobre as ameaças cibernéticas em África. Eu vou falar sobre o papel dos atores estatais nessas ameaças cibernéticas e também vou falar sobre de gestão dessas ameaças apesar das circunstâncias que o doutor Neite já descreveu e como os líderes podem atuar dentro das instituições para lidar com atores externos. Agora como nós continuam a ser atualizadas a agenda digital para a África também tem que mudar porque tem havido essa exploração da transformação digital em relação à segurança e à governação. Muitos de vocês têm conhecimento da agenda de 2020-2030 para esse tópico a declaração de fevereiro de 2020 a União Africana decidiu adotar a transformação cibernética para a África. Isso é importante porque a transformação digital destacou a necessidade de uma maior capacidade de detectar e mitigar os ataques cibernéticos e a segurança cibernética é um dos temas transversais da transformação digital em África e de acordo com essa estratégia a responsabilidade dos Estados africanos de criar um ambiente de política e regulamentação para contemplar vários pilares é fundamental. Há medidas de colaboração da tecnologia de comunicação e informação que é importante para se maximizar as oportunidades as possibilidades trazidas pela transformação descrita. uma transformação digital em África que seja eficaz só pode ser feita num espaço seguro cibernético porque engloba governos emprego em várias questões para o progresso de África. Também é importante analisar a cooperação e a coordenação quando se fala das ameaças cibernéticas em África e quais são as iniciativas. A União Africana tem enviado os esforços desde a adoção da Convenção de Malabó. A Comissão da União Africana tem organizado workshops sobre a segurança cibernética com a colaboração das comunidades econômicas regionais e outros parceiros. Muitas dessas iniciativas não são aproveitadas devidamente pelos Estados membros e em 2017 a União Africana também emitiu diretrizes para infraestrutura cibernética em África. Muitos africanos muitas vezes como disse o Neite não entendem quais são as normas para proteção da infraestrutura em África. A União Africana em 2019 nomeou o grupo de paridos de cibersegurança com membros de todas as regiões de África envolvendo a Comissão da União Africana dedicada a essas questões a colaboração com parceiros com os Estados Unidos e a União Europeia levou à iniciativa de regulamentação chamada PRIDEM os Estados Membros de Proção sobre a Gobernação da Internet e outros mandatos. Isso leva-me à legislação e regulamentação fundamental. Então tanto regional como internacionalmente em 2014 a Comissão da União Africana adotou a Comissão de Malabú sobre Segurança Cibernética e Proteção. Essa convenção até agora ainda não recebeu o número necessário de ratificações. Neste momento apenas 11 países fizeram a ratificação para sua entrada em vigor. Então há falta de organização e de quadros comuns para responder às ameaças cibernéticas. Mas foi dado um passo para a estabilidade em termos de segurança. Neite mencionou a Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos. Essa convenção foi redigida para harmonizar leis para a cooperação internacional que é necessária para a segurança cibernética. Até agora apenas muito poucos números de países ratificaram essa convenção. Apenas o Gana, Senegal e as Maurícias ratificaram a Convenção de Malabú e a Convenção de Budapeste. Eu creio que podemos fazer melhor. Já se passaram 20 anos e poucos países fizeram a ratificação. E agora o comportamento dos Estados no espaço cibernético Cânia, Egito e África do Sul estão na vanguarda do processo de instituição de normas. Isso vai dar as diretrizes sobre como os países podem atuar responsavelmente. Há um esforço enorme que está a ser feito agora em Viena e a Convenção das Nações Unidas sobre segurança cibernética. Muitos países estão na linha da frente desse movimento, particularmente a Nigéria. Outros Estados também estão na frente desses esforços sobre a Convenção das Nações Unidas sobre segurança cibernética. A internet e o espaço cibernético não estão ligados a nenhuma localização geográfica. Pensamos nas fronteiras físicas regionais, mas quando se trata de segurança, não se pode limitar a segurança aos limites fronteiriços do país, porque o setor de segurança de África enfrenta desafios de ameaças grandes. Agora, o panorama das ameaças, o que o Neito disse, foi muito interessante quando se pensa em crime cibernético, pensamos em fraude nas atividades económicas, mas isso vai além das atividades económicas. Quanto ao panorama das ameaças cibernéticas, há falta de um quadro para abordar ou tratar das ameaças cibernéticas na região. É essencial que o setor da segurança, a nível das autoridades da justiça criminal, trate dessas questões. Também a definição das questões, se olharmos para a legislação sobre crimes cibernéticos em África, não há muito sobre espionagem e ransomware, como o Neite mencionou a nível político, há falta de um entendimento completo e a importância de investir recursos e cooperação da segurança cibernética, particularmente dada a necessidade de estabelecer um equilíbrio para as prioridades cibernéticas. Em toda a África, a Quênia foi o único país que até agora se debruçou mais sobre a segurança cibernética em termos das eleições. O Quênia identificou o sistema eleitoral como alvo de um ataque. e como o Neite disse, nem todos os países africanos têm equipes de resposta de ataques cibernéticos. Isso reflete-se em tantos desafios. Os Estados africanos e as suas instituições têm falta de capacidade técnica, recursos económicos para implementar políticas de criminalidade cibernética e a sua implementação. Particularmente há Estados em África que têm falta de capacidade digital e têm falta de infraestrutura para assegurar essa segurança cibernética de acordo com as normas globais. Vemos em muitos Estados, por exemplo, que a questão de legislação é um problema. Às vezes a legislação é apropriada e tem que se ver o aspecto dos direitos humanos porque às vezes vê-se essa questão como apenas uma questão de segurança. em 2020 a CDA pediu ao governo da Nigéria que revisse a sua legislação sobre criminalidade cibernética e constatamos que isso também foi um problema com o Cânia, com o Zimbábue. Temos que compreender e definir apropriadamente o que queremos ver na legislação sobre cibercriminalidade. e adotar as boas práticas. Muitos países não têm estratégias de cibersegurança como o Neite disse. A nível regional não tem uma estratégia de segurança cibernética. A cooperação ao nível nacional e pan-a-fricano é necessária para nos prepararmos e contra os ataques cibernétricos. Isso tem que ser feito a nível nacional e regional. E eu... O que é o papel dos atores ao abordar as ciberameaças? Quais são os atores principais e instituições para responder essas ameaças? É um papel para atores além dos atores de segurança? Há um papel para atores além de estados? podemos ir ao segundo dispositivo. Como que os atores de segurança podem fazer parte dessa abordagem de múltiplos intervenientes? Existe uma necessidade para o envolvimento de vários intervenientes, as autoridades, o setor privado, sociedade civil, todos os atores precisam colaborar para abordar a questão do cibercrime ou a Convenção Móravo, que é a nossa Convenção para a Cibersegurança, destaca esse ponto. Fala-se sobre as parcerias públicas e privadas e também a necessidade de educação e conscientização. Isso é muito importante. Quando imaginamos receber ameaças não somente vinculadas à segurança nacional, mas também às atividades criminosas que atingem as redes, as redes empresariais, de cidadãos, não só à segurança nacional. Para alcançar uma situação de ciberresiliência em todos os níveis, precisamos pensar no setor privado e às agências nacionais e regionais. A natureza do ciberespaço, precisamos nos possibilitar que pensamos além das formas tradicionais de imaginar o problema e proteger o espaço aberto e global. Embora o setor de segurança tenha o papel de administrar esses incidentes de segurança dentro das fronteiras do Estado e precisamos de uma abordagem eficiente e precisa ter uma relação entre os intervenientes privados e públicos, a falta de tal abordagem será um obstáculo para a operação eficaz, porque estes não têm um mandato legal. Os Estados precisam colaborar para aumentar a segurança e a estabilidade. Como nós alavancamos as parcerias com os atores externos, há várias questões, liderança, instituições, leis e políticas e a colaboração internacional. É por isso que nos encontramos aqui hoje. Muitas vezes o debate foca-se em liderança, mas também foca-se em legislação, convenções, instituições. Tendo um marco regulatório, não necessariamente resolve essas ameaças no contexto da União Africana. O que precisamos considerar ao avaliar essas ameaças? Precisamos levar em conta os recursos humanos, os processos, os procedimentos, o marco legal, a tecnologia, tudo. a liderança transcende o setor de segurança, envolve parlamentares, diplomatas, peritos, ministérios. Precisamos envolver o pessoal perito da área de informática que é tão difícil encontrar. Precisamos desse equilíbrio, portanto, entre os técnicos e os políticos. É importante assegurar que o pessoal, os quadros, não sejam tão tecnologicamente capacitados, mas politicamente também. A liderança, a eficiente e eficaz, a colaboração pública, privada e abordagem de múltiplos intervenientes, vai nos ajudar a atacar esse problema. Infraestruturas cruciais, autoridades de cibersegurança, nos ajuda a abordar as capacidades operacionais. As capacidades cobram recursos, infraestrutura e disponibilidade de serviços. Assim, podemos ter respostas de ciberincidentes sete dias por semana. Tem que ter uma linha de base no entendimento de procedimentos para comunicação, compartilhamento de informação entre os intervenientes públicos e privados. Temos a FriPol, que tem parceria com a Comissão da União Africana. Precisamos também de uma agência para a segurança cibernética, como existe na União Europeia. É importante que tenhamos equipe de resposta emergencial, mas precisamos também de organizações setoriais, como o Gana, que tem essas unidades que funcionam no setor distrital também. Onde se tem esses pedidos a nível técnico, existe um fluxo de informação. A Nigéria, um membro do Ministério da Justiça, está na linha de frente nesse processo, precisa ter coordenação. O Gana, também, autoridade, está no Ministério da Comunicação e na autoridade do Ministério da Informação. Os ministérios têm o papel de espanhar, não só o setor de segurança. Falamos sobre políticas e eu queria dizer que os governos deveriam responder e criar ambientes que apoiam as iniciativas do setor privado. Há oportunidades para procurar assistência. Às vezes, as leis que implementamos ao promover a cibersegurança podem impedir os interesses privados a operarem no setor. As leis precisam assegurar um equilíbrio à medida que implementamos uma abordagem de múltiplos intervenientes. A cibersegurança vai além das fronteiras e precisamos encorajar as leis harmonizadas. Há muitas iniciativas e eu vou falar sobre os Estados Unidos. A missão dos Estados Unidos tem capacitado os atores do setor de segurança nos 55 Estados-membros. O governo dos Estados Unidos cada ano proporciona para esse programa de líderes internacionais em que milhares dos países africanos participam. Eu tive esse privilégio. A União Africana também, através da União Africana, tem participado em grupos. O GFCE que está a implementar esforços desse tipo também. Interpol também tem um programa de apoio para a União Africana e cibercrime é uma das áreas específicas dessa parceria. O Reino Unido também está a trabalhar na área de capacitação e o governo do Reino Unido, o Marrocos, lançou o Centro de Excelência de Cibersegurança. O Conselho da Europa promulgou a Convenção de Budapest e patrocinou a ciberconferência desde 2018 para que os estados ratificassem a Convenção e para priorizar a cibersegurança. É importante que os estados aproveitem dessas iniciativas e que as utilizem para promover colaboração internacional. Agora, como a advogada do diabo, eu deveria dizer que a colaboração internacional, no contexto da colaboração internacional, precisa ocorrer em termos africanos. Nós precisamos imaginar a nossa realidade, a nossa cultura e igualdade digital. Se não houver igualdade e padrões iguais em termos de infraestrutura digital, os mecanismos cibernéticos e a colaboração internacional será uma ilusão. e teremos falta das infraestruturas básicas para assegurar a segurança cibernética. Eu queria resumir ao dizer que sim, de fato, enquanto os governos e o setor de segurança deveriam desenvolver iniciativas de segurança, é importante consultar os especialistas séculos e a sociedade civil para recomendações de como melhorar as estratégias. Isso é importante porque as empresas do setor privado, como os provedores de internet, são cruciais devido ao seu papel em criar e manter tecnologias. As comunidades técnicas também são importantes porque elas gostam da perícia e do entendimento da internet e os governos que são citados pelos governos ao desenvolver as suas políticas. Podemos fazer isso tudo em África, nunca podemos deixar de enfatizar o papel das organizações de sociedade civil que têm a capacidade de promover as políticas de segurança cibernética. Eles sabem que beneficia a sociedade. Cibersegurança não é só sobre o setor de segurança. Precisamos pensar nas vítimas porque as redes não são definidas somente em termos de território e fronteiras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Nós temos muito sobre o que falar. Deixa eu frisar algumas das observações que foram apresentadas. O momento começou a dizer falar dos quatro tipos de ameaças, a infraestrutura escrita, sabotagem, espionagem, inovação, cibercrime. Ele falou sobre, ele observou que precisamos pensar sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia que adquirimos nós africanos. e o fato de que, embora muitos países têm estratégias de segurança cibernética, não tem avaliação de ameaças e recursos suficientes para a implementação dessas estratégias. A doutora Eferliana falou sobre as estratégias de transformação digital e o fato de que as estratégias só podem ser realizadas no espaço seguro cibernético. Os desafios, ela falou sobre a falta de entendimento das ameaças, definição de questões, porque cibersegurança não é a prioridade para muitos países, a falta de legislação apropriada e a falta de coordenação em volta das questões em termos de soluções. Ela falou sobre a necessidade de países para promulgar, implementar estratégias, a necessidade de uma estratégia regional e a necessidade de parcerias públicas, privadas e a conscientização popular. Podemos, as questões chaves são lideranças, leis, políticas, instituições, colaboração, coordenação, parcerias, e, acima de tudo, ela falou sobre os povos. A sociedade civil precisa estar envolvida no setor de segurança que não tem a ver somente com os setores militares, mas sim o povo. Podemos agora passar para perguntas e respostas para a sensação.